Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar, eu quero falar de uma novidade na loja bem interessante Ontem à noite, lançou na loja uma nova sessão chamada No Cofre Há Um Ano Ou Mais Que como o próprio nome diz, né, itens que não aparecem na loja há muito tempo Ali tem a skin do Vespa Óssea, a cirurgia de campo, o patrulheiro de triagem A skin da Astro Assassina, o Taro, a Nara E também, né, mais cinco gestos que não voltavam há muito tempo Eu sinceramente gostei bastante disso, né, porque afinal tem itens que sem motivo nenhum Ficam muito tempo sem voltar, tipo, é sempre uma incerteza, tá ligado? Por exemplo, hoje pode ter uma skin na loja, semana que vem ela volta E depois ficar, sei lá, dois anos sem voltar A Epic Games sempre faz dessas, tá ligado? Então, claro, né, que essa sessão vai trazer itens que não aparecem há um bom tempo E um detalhe importante sobre a skin da Astro Assassina É que como dá pra ver, nessa imagem mostra Que ela está com um estilo da cor vermelho Que ela não tenta, ligado? A skin tem o estilo da cor azul Não tem esse estilo diferenciado E a própria Epic Games falou sobre isso no Twitter Que se trata de um bug, tá? Olhem só o que tá escrito aqui Estamos cientes que o bloco do traje Astro Assassina Na loja de itens Mostra um estilo vermelho indisponível Além do estilo azul padrão Depois de selecionar o traje E antes de comprá-lo A pré-visualização mostra corretamente Que apenas o estilo azul está disponível Ou seja, tome cuidado, né Se você cair nesse bait do bug do estilo vermelho A skin só tem o estilo azul, né No momento E a galera, né, tá comentando Por que diabos a Epic Games não lança o estilo vermelho Já que, né, foi vazado através desse bug Já se encontra nos arquivos, na verdade Há um bom tempo Eu também não sei Porque ainda não tem o estilo da cor vermelho Na skin da Astro Assassina Quem sabe o estilo vai ser liberado Daqui um tempo ainda Aí de uma forma diferenciada Mesmo assim, né É um bug que eu achei importante comentar com vocês Caso você está interessado em comprar Aí essa skin E pra finalizar aqui o assunto da loja Vale lembrar vocês que hoje é sábado, né Ou seja, como todo mundo sabe Hoje à noite tem grande possibilidade De novos itens serem lançados na loja Então eu estou mostrando na tela para vocês Todos os itens que já foram encontrados nos arquivos Mas até o momento não foram lançados Quem sabe hoje à noite Alguns deles apareçam na loja E se você quiser comprar qualquer item Me apoiando Eu ia ficar muito grato mesmo, né Com o apoio gigantesco Que você está dando aqui para o canal Se você colocasse o meu nick BKS Vagabes Na opção de apoio Em um criador da loja Mas é claro, né Você pode apoiar qualquer criador de conteúdo Que você gosta bastante, né Como eu sempre falo Eu sempre gosto de repetir O que importa mesmo é apoiar, né Não custa nada para você E com certeza Você vai deixar algum criador de conteúdo aí Muito feliz E galera, recentemente Foi descoberta uma parada Muito interessante De uma coisa que poderia ter sido lançada No passado do jogo Olhem só o que o LickerShiner Comentou aqui nesse tweet A Apple aparentemente Fez vários pedidos A Epic Games Para obter skins exclusivas Para o iOS Algumas das quais Seriam usadas Para promover cartões Presentes da App Store Isso foi descoberto Por conta da treta Que começou no passado Da Apple com a Epic Games E foi descoberto Através da ação judicial Do documento No caso Dessa polêmica toda E isso foi descoberto Recentemente, tá ligado Ou seja Um bom tempo atrás A Apple procurou a Epic Games Para lançar skins exclusivas Para quem tem o sistema iOS E tudo mais Uma parada que com certeza Isso é muito legal na época Claro que hoje em dia As empresas já estão tretadas Como todo mundo sabe E nem tem mais Fortnite Para baixar no iOS Ou seja Hoje em dia Claro que isso não é possível Mesmo assim Achei uma parada muito legal Para falar com vocês Se você tem iOS Comenta se você gostaria Que no passado A Epic Games Tivesse lançado skins exclusivas Para o iOS Ou não Tenho certeza que sim Porque esse é um negócio Muito positivo Mas não tem explicação Do porque a Epic Games Não aceitou Com certeza na época Tinha um motivo Do por qual eles não aceitaram isso De qualquer forma Como eu disse Isso é uma parada bem interessante Uma informação bacana Para ser compartilhado Aqui com vocês também E uma parada Que eu acho bem legal Discutir com vocês É sobre essa sugestão Postada lá no Reddit Pelo usuário chamado Offline Mystery Que ele colocou Seis ideias de coisas Que poderão aparecer No próximo pass de batalha Ou quem sabe No futuro dos passes Já digamos Para dar uma diferenciada Porque tipo assim Já faz um bom tempo Que a Epic Games Não coloca itens diferentes No passe Ou um novo tipo de item Tá ligado E eu dei uma olhada Nos comentários A galera gostou demais Mesmo dessas ideias Olhem só Pose no lobby Eu sinceramente Não dou muita bola Para isso Mas eu sei que muita gente gosta Background do lobby Personalizado Isso aqui manos Eu já comento Há muito tempo Eu não sei porque até hoje A Epic Games Não lançou Tá ligado Você poder mudar O fundo do lobby Colocar um outro tipo de tema Acho que isso ia ser Muito bacana Sinceramente Outra coisa que ele colocou É animações De kills personalizado Isso aqui eu também acho Que será muito bacana Ser lançado E essa imagem Que ele colocou como exemplo Apareceu numa cena De um trailer Se eu não me engano Há um bom tempo atrás Duas, três temporadas atrás E desde aquela época A galera estava especulando Que a Epic Games Iria lançar animações De kills personalizadas Só que até hoje Isso não chegou no jogo Eu estou com muita esperança Que desde aquela época A Epic Games Está desenvolvendo isso Para ser lançado Quem sabe Aí num futuro Muito próximo Mas desde aquela época Nada foi vazado mais A respeito disso E eu tenho certeza Que isso ia ser muito bacana Ser lançado Quem sabe Nos próximos passos de batalha Comenta aí embaixo Se você também concorda Comigo aí Ou não Outra parada É mais telas de carregamento Animadas Isso aqui é outra coisa Que eu não dou tanta bola Assim hoje em dia Uma vez eu me importava Um pouco mais Com telas de carregamento Mas eu sinceramente Eu estou bem satisfeito Com as telas Que tem no jogo Eu acho umas bem legais Só que eu sei Que tem muita gente Que gosta de telas De carregamento Animadas Que uma vez A Epic Games Fazia bem mais E hoje em dia Deu uma parada E eu sei Que muita gente Iria gostar De ver a volta Desse tipo de item Também Aí no passo de batalha A quinta sugestão Que ele colocou aqui Com certeza É a que eu mais concordo Que são mais itens Customizáveis Assim como o guarda-chuva Lançado Na terceira temporada Do capítulo 2 E também A skin da Maya Lançada Na segunda temporada Desse capítulo Porque tipo assim Eu sinceramente Gostei muito Quando a Epic Games Lançou a skin da Maya Uma parada Totalmente diferente A gente poder escolher O boné da skin O cabelo Tatuagem Roupa Enfim Personalizar tudo Que tem na personagem Uma parada muito legal Na temporada seguinte Foi lançado o guarda-chuva Personalizado Para não repetir a ideia Da skin Que eu também gostei muito Só que depois disso Eles pararam com essa ideia E eu não sei porquê Deram muito bem Para eles lançarem Hoje em dia Uma outra skin Personalizada Assim como a Maya Porque já se passou Um bom tempo Desde que ela foi lançada E manos Vamos ser bem sinceros Aqui A skin da Maya Foi muito insana Tipo Na minha conta Ela está de um jeito Na conta de vocês Está de outro jeito Porque tem muitas combinações Que a gente pode fazer Com as customizações Da skin Tá ligado Eu acho que a Epic Games Sim deveria voltar Com itens customizáveis Quem sabe Colocar no futuro Uma picareta personalizada Alguma coisa assim De qualquer forma Claro Apenas uma sugestão E a última coisa Que ele colocou É trazer de volta O boost de XP Bom O XP é uma parada Bem polêmica Desde o início do capítulo 2 Porque mudou bastante Na virada do capítulo Tá ligado De qualquer forma Claro Uma outra sugestão Bem interessante também Colocada nesse post aqui Como eu disse antes Esse post aqui Teve muitos comentários positivos A galera tá realmente Tá realmente querendo Bastante coisas novas Nos próximos passes Ou quem sabe Trazer coisas antigas Que eram bem apoiadas Pela comunidade Eu sinceramente gostei Bastante dessas 6 sugestões Claro né Quero deixar bem claro Que não quer dizer Que isso aqui vai chegar Vai aparecer nos próximos passes É apenas uma sugestão Postada no Reddit De qualquer forma É uma parada bem legal Para discutir com vocês Então deixe embaixo Nos comentários A sua opinião A respeito disso aqui Se você gostaria De ver uma parada Voltando no passe Um novo tipo de item Enfim Deixe nos comentários A sua opinião A respeito de um possível update Vou dizer assim Do passe Aí no futuro do Fortnite Mas então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado aqui do vídeo Deixe nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou Dessa nova sessão Colocada na loja ontem Aí dos itens Que não voltam Há muito tempo Eu sinceramente Tinha uma parada Bem diferenciada Vamos ver nesse app Que games vai colocar Com frequência Essa sessão na loja Colocar de volta Itens que não voltam Um bom tempo Eu até que gostei disso Mesmo assim claro Quero saber as opiniões De vocês também E se você gostou do vídeo Manos deixa o likezão Porque não custa nada E me ajuda muito E não esqueça aí também De mandar para os seus amigos Para todo mundo Ficar ligado Em mais assuntos E novidades Bem interessantes E aquele seu amigo Que tem um iOS Que infelizmente Hoje em dia Não consegue jogar Para ele ficar ligado Que no passado Na Epic Games Poderia ter lançado Skins exclusivas Aí do iOS Como falei aí para vocês Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui Tchau 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 Tchau